Bem-vindos ao PaleoBrasil, o canal que liga você ao mundo da paleontologia. Agora em parceria com o canal Reino Jurássico, vamos levar você para uma viagem no tempo, onde vamos aprender um pouco mais sobre a origem dos senhores dos céus, os pterossauros. Os pterossauros mais antigos conhecidos aparecem nos registros fósseis há cerca de 220 milhões de anos, com anatomias totalmente desenvolvidas para o voo, incluindo asas formadas por uma membrana que se estende dos tornozelos até um quarto dedo excepcionalmente alongado. O grupo surgiu no Triássico Superior e desapareceu na extinção do Cretáceo Paleogeno, há aproximadamente 66 milhões de anos. Os primeiros pterossauros tinham mandíbulas cheias de dentes e uma cauda longa, enquanto que as espécies do Cretáceo quase não possuíam dentes numa mandíbula que parecia um bico e a cauda estava bastante reduzida. Alguns dos melhores fósseis de pterossauros vêm do Planalto de Araripe no Brasil. Este é um crânio de tapejara, ele é um gênero de pterossauro brasileiro do período Cretáceo, formação Santana, datando de há cerca de 112 milhões de anos, comparações entre os anéis esclerais da tapejara e de pássaros e répteis modernos sugerem que pode ter sido catemeral, um animal ativo ao longo do dia em intervalos curtos de tempo. Esta espécie de pterossauro é encontrada apenas nos nódulos calcários da formação Romualdo, na bacia sedimentar do Araripe. Devido ao seu bico apresentar uma estrutura semelhante a um quebranoses, acredita-se que tenha se alimentado de frutificações. Outro fator que corrobora esta ideia é a ausência de dentes nos representantes deste grupo. Embora esta espécie só seja encontrada no Brasil, representantes dos tapejaridas são também encontrados na China, de onde se acredita que seja a sua origem. Esses répteis eram os animais voadores que existiam em maior número, sobretudo nas áreas próximas aos mares do passado. As asas dos pterossauros eram constituídas por membranas dérmicas, fortalecidas por fibras, ligadas a partir do quarto dedo, que era desproporcionalmente longo. O pulso contém um osso extra, o pteróide, que ajuda a suportar esta membrana. As asas dos pterossauros terminavam nos membros posteriores, ao contrário dos morcegos atuais, onde as asas são braços modificados. Outras adaptações para o voo incluíam ossos ocos, como as aves modernas, e um externo em forma de quilha, próprio para a fixação dos músculos usados no voo. A descoberta do maior réptil pré-histórico voador da América do Sul, encontrado no nordeste do Brasil, foi anunciada em 20 de março de 2013, pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. O pterossauro media 8,5 metros de uma asa a outra e pesava 70 quilos. A descoberta foi feita na Chapada do Araripe, entre os estados do Ceará, Piauí e de Pernambuco, por três grupos de pesquisadores brasileiros. Eles encontraram 60% do fóssil do animal, incluindo o crânio, em bom estado de preservação. O Anhanguera media cerca de 4,60 metros de envergadura de asas, sendo um dos maiores pterossauros de sua época. Os seus dentes afiados sugerem que se alimentava de peixes nas costas brasileiras e faria uma migração anual para se acasalar na região da atual Inglaterra. A Anhanguera era um animal comedor de peixes com uma envergadura de cerca de 4,6 metros, como muitos outros anhanguerídeos. A Anhanguera tinha cristas arredondadas na frente de suas mandíbulas superior e inferior, que eram preenchidas com dentes angulares, cônicos, mas curvos, de vários tamanhos e orientações. Como muitos de seus parentes, as mandíbulas eram afiladas em largura, mas expandidas em uma ampla roseta em forma de colher na ponta. Várias outras espécies foram atribuídas à Anhanguera, mas todas elas são duvidosas ou foram transferidas para outros gêneros. Os pterossauros são conhecidos há dois séculos e meio, cerca de uma centena de espécies foi descrita pela ciência, desde exemplares do tamanho de uma galinha, geralmente os mais antigos, até espécimes com as dimensões de um avião monomotor para quatro passageiros. Todos os pterossauros conhecidos apresentam o característico quarto dedo agigantado das patas dianteiras. Nunca foram encontrados fósseis de pterossauro que não tivessem esse mecanismo de voo. É justamente isso que intriga os paleontólogos. No registro fóssil, mesmo as espécies mais antigas desse grupo de répteis, com idade aproximada de 220 milhões de anos, como o Pterodactylus longirostris, já exibem uma anatomia totalmente adaptada para voar. Não há formas intermediárias conhecidas, que poderiam ser interpretadas como, rascunhos evolutivos, do que viria a ser um pterossauro. Todos os fósseis desses misteriosos animais parecem ter surgido prontos para alçar voo, o que dificulta estabelecer de que linhagem de répteis os pterossauros teriam surgido. Atualmente, duas hipóteses tentam dar conta do processo evolutivo que levou ao surgimento e irradiação dos pterossauros. Uma delas favorece a ideia de que esses répteis alados teriam surgido há mais de 250 milhões de anos, bem antes do que indica seu registro fóssil. Segundo essa visão, apelidada de modelo iceberg, os pterossauros teriam uma longa história evolutiva não registrada pelos fósseis e foram se espalhando paulatinamente pelos continentes, a exemplo do ocorre com o deslocamento dos gigantescos blocos de gelo. O outro modelo, denominado Big Bang, defende o ponto de vista de que sua origem foi mais explosiva e concentrada em um pequeno período de tempo. Por essa linha de raciocínio, os pterossauros teriam aparecido de forma mais ou menos abrupta na história evolutiva, por volta de 220 milhões de anos atrás, idade máxima que atingem seus fósseis conhecidos mais antigos. Os pterossauros dominaram os céus durante o período dos dinossauros e tiveram o mesmo destino fatal 66 milhões de anos atrás, após o impacto de um asteroide que desencadeou um evento de extinção em massa. Hoje chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço a todos que nos acompanharam até o final de mais um conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal do Reino Jurássico, para ficar por dentro de uma ampla variedade de conteúdos sobre paleontologia, um forte abraço, e até o próximo vídeo.